Olha aí o defeito aí, ó. Aqui não é corrente. Aqui não é corrente. É um parafuso. Um parafuso que encaixa aqui, ó. Quando isso aqui gira, quando isso aqui gira, vai girar essa peça. Gira essa peça. Não é corrente. Agora tem que caçar. Se eu troco o parafuso, ou se eu coloco uma porca que vai aguentar segurar, não sei. Só que tá arrebentado. Então eu vou olhar no YouTube aonde e como eu tiro essa peça, né? Primeiro eu vou no Google procurar peça pra comprar. Se eu achar, né? Se não, eu vou fazer uma gambiarra. Vou tentar fazer uma gambiarra. Porque ela passa aqui só pra segurar. É isso que gira. Aqui não é corrente. Eu imaginava que era corrente. Não é corrente. É um parafuso. É um parafuso que gira e segura aqui. Como ele quebrou, a não ser que o senhor desparafusar ele e colocar uma anilha. Anilha maior. Vamos ver o que eu vou fazer. Alguma gambiarra eu tenho que fazer. Porque o motor tá bom. Se não, eu olho na internet e vou comprar uma peça nova. Aqui tá pra me consertar. Não tá difícil, não. Mas o problema é esse. Tirei a azélia. Com todos aí, ó. Galinha tá aí, ó. Tá parecendo que eu tô no Brasil, hein. Galinha no quintal. Ovinho caipira. Aí, tá tudo mansinho aí. Aí. Então agora eu vou desligar um pouco aqui e pesquisar aqui no Google e ver no YouTube aqui como é que esses caras consertam isso. porque eu sou YouTube curioso, né. Mas que eu vou tentar consertar, eu vou. Vou tentar economizar. Aqui a gente economiza até nos alvos. Por que que não vai economizar consertando máquina? Aí, ó. Fica lindo aí, ó. Mansinho. Só de boa aí, ó. Todo dia nós temos um ovinho fresco aí. Cafézinho da manhã. Então vamos lá. Ficamos por aqui. Vou tentar ver se eu encontro essa peça no Google. Tchau.